Durante esta semana, as primeiras colunas da ponte que fará a ligação das ruas Uruguai, que fica no bairro Vila Moema, e a Padre de Nóbrega, localizada no bairro Revoredo, já foram concretadas. A concretagem foi feita sobre os blocos de apoio 4, já no leito do rio e próximo da margem direita. Os blocos de apoio 3, que ficam no centro do rio, também estão prontos e são os próximos a receberem as colunas de sustentação da ponte. Ainda nesta terça-feira, chegaram mais duas vigas, que formarão a estrutura de 142 metros de extensão. Ao todo, serão 84 vigas.